Uma vez falou Deus, e duas vezes a ouvir, que todo poder pertence a Deus. Isso o salmista Davi falou no Salmo 62, versículo 12. Mas como pode Deus ter falado uma vez e você ter ouvido duas vezes? O ser humano comum, a menos que se tenha algum problema auditivo, ele tem três tipos de ouvido e tudo o que é dito, para ser bem compreendido, tem que passar por três tipos de audição. O homem tem em si três ouvidos, o ouvido propriamente dito, carnal, o ouvido da orelha, temos o ouvido do cérebro e por fim nós temos o ouvido do coração. Tem muitas pessoas que só ouvem com o ouvido propriamente dito, é onde se fala que falou por um ouvido e saiu pelo outro. E tem muita gente que só consegue escutar com o ouvido propriamente dito. Está dentro da igreja, o pastor está suando, pregando por duas horas, ensinando a palavra de Deus. E para essa pessoa parece um conjunto de zumbido. Está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, parece que não está entendendo o que o pastor está falando. Está na escola, passa o ano inteiro, o professor se matando para ensinar a matéria. E o jovem não aprende, por quê? Só ouviu com o ouvido externo. Mas existe o segundo ouvido, que é o ouvido do cérebro, que é o do raciocínio. Você está na escola, a professora te ensinou algo e você conseguiu entender o que ela disse. Você conseguiu raciocinar a linha de raciocínio. Você conseguiu entender a linha de raciocínio do seu professor, do problema que lhe foi proposto, da matéria que lhe foi passada. Você está na igreja, o pastor pregou algo e você conseguiu entender a mensagem que o pastor falou. Se alguém te perguntar depois do sermão o que foi, sobre o que ele pregou, você é capaz de dizer. Ouviu com o ouvido do entendimento, com o ouvido do raciocínio. Mas o salmista disse assim, Uma vez falou Deus e duas vezes a ouvi, que todo poder pertence a Deus. Ele não estava falando do ouvido externo, ele estava falando de dois tipos de ouvido. Do ouvido do cérebro, que é o do entendimento e o ouvido do coração. Porque não é importante você ouvir com o ouvido do raciocínio. Você ouve que todo poder pertence a Deus e sai lá fora. A primeira desgraça que acontece na sua vida, você começa a reclamar e esquece que todo poder pertence a Deus. Porque você raciocinou sobre o que o pastor disse, sobre o que o Adilson está dizendo em uma palestra. Só que você não colocou no terceiro ouvido, no ouvido, não ouviu pela segunda vez, não colocou no ouvido do coração. Quando se fala em coração, eu não estou falando nesse coração que pulsa de carne, não. Quando se fala em coração na Bíblia, ele está falando de consciência, está falando de interiorização, está falando de espírito. Você guardar no seu espírito, no seu coração, na sua consciência, o que lhe foi proposto. Então, o importante é nós aprendermos que todo poder pertence a Deus e nós temos isso para a nossa vida. Tem muita gente que sabe tudo sobre Deus e não conhece Deus. Tem pessoa que sabe que todo poder pertence a Deus, só que não consegue colocar em prática, porque não fez como o salmista Davi. Começa a pensar nisso. Deus falou uma vez, escuta duas vezes, que todo poder pertence a Ele. Amém? É isso, que Deus os abençoe.